A Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, a MIDE e a Liga Moçambicana de Futebol pretendem melhorar as condições de trabalho da classe dos cribas desportivos na cobertura dos Jogos do Moçambola. Para o efeito, as duas instituições assinaram um protocolo de cooperação, sendo a primeira preocupação garantir que os jornalistas tenham acesso aos campos de futebol. Esta organização nasceu justamente para que se conferisse alguma dignidade da classe de jornalistas desportivos e uma das questões é como aceder aos estádios, dentro do estádio, que condições são reservadas aos jornalistas, como é que deve ser feita a cobertura jornalística e o país está a evoluir, não deve ficar fora da órbita do futebol, porque o futebol tem regras próprias impostas pela CAF e pela FIFA. Na realidade da CAF e da FIFA há regras para o acesso a esta informação desportiva e então com a criação desta associação entendemos que devemos estabelecer e trazer aquilo que são as regras, as boas práticas, as boas regras internacionais, mas também olharmos para aquilo que é a nossa realidade no nosso país, quanto ao acesso dos jornalistas, uma vez que já estão organizados em associação, então temos aqui um interlocutor direto para saber com quem nós temos que lidar, com quem nós vamos trabalhar, portanto, no campeonato nacional. Dom Matimbe, presidente da Amid, espera que, com a assinatura deste protocolo, os clubes colaborem para o desenvolvimento do futebol em Moçambique. Os clubes poderem obrigatoriamente prestar declarações à comunicação social, porque no fim pretendemos que o produto Moçambola seja valorizado, é um produto que todos os dias nós que vivemos do futebol falamos dele e reclamamos às vezes que não há público nos estádios, então a nossa contribuição é trazer um documento que obrigue estes atores a estarem sempre presentes nos nossos órgãos de comunicação social. E como será a creditação dos jornalistas para a cobertura dos jogos do Campeonato Nacional de Futebol? E numa primeira fase nós queremos dar a liberdade que os órgãos de comunicação social têm de indicarem os jornalistas credenciados para cobrir os jogos do Moçambola, por via dessa lista dos repórteres desportivos, a Amide vai acionar os mecanismos adequados que passam por mandar uma lista das pessoas que têm direito a serem credenciadas para poderem cobrir o Moçambola. Ou seja, terá um cartão de livre trânsito que é válido a partir da época de 2020. Os jornalistas desportivos dizem que o protocolo vai aliviar os problemas que a classe enfrentava para cobrir os jogos do Moçambola. a maior prova futebolística do país. Os jornalistas tinham um trabalho extremamente complicado para ter acesso à informação e acho que vai mudar o figurino ou o modo desoperante dos jornalistas. Acho que é uma ideia que chegou no momento certo. É um memorando que vem para aliviar as dores que o jornalista desportivo sentia, quase que em algum momento posso dizer humilhações que passávamos para cobrir precisamente o Moçambola. Além de facilitar o trabalho dos jornalistas, a MIDE vai também participar na eleição dos intervenientes desportivos que destacaram ao longo do Campeonato Nacional de Futebol. Parte destes intervenientes são os próprios cribas. A MIDE tem responsabilidade em relação a este prêmio, que é, no fundo, a valorização do trabalho do jornalista, que é um ator que é muito importante, mas que não era tomado em consideração. Ainda bem que a Liga Moçambola de Futebol conseguiu um parceiro que vai premiar jornalista o melhor trabalho jornalístico de rádio, de televisão e do impresso. Há três categorias. Aliás, a quarta categoria é a do fotojornalista. Há três categorias.